Meus amores, olha só. Provavelmente o João Miguel vai nascer hoje. Estou muito feliz, ansiosa, nervosa e com medo. Não vou mentir pra vocês. Comecei a sentir as dores ontem à noite, né? Era por volta de 10, 11 da noite. Comecei a sentir as dores, as contrações. Entrei em contato com a minha médica, né? Porque eu fiquei com dúvida. Porque começou como se fosse tipo uma cólica bem leve, sabe? E o intervalo era bem longo. Aí eu entrei em contato, ela respondeu. Disse que começa assim, que eu só deveria me preocupar quando as dores começassem a aumentar e o intervalo fosse menor. Então que eu aguardasse mais um pouquinho. Aí é o que hoje? Hoje já é outro dia, né? Que começou ontem à noite. Umas 10 já ia virar hoje. Hoje já é o que? Umas 6, 7 horas da manhã. Não sei. Não olhei no relógio. Eu sei que a gente passou a madrugada todinha acordada, tá? A gente não conseguiu dormir. Mozão e manhã ficaram do meu lado a todo tempo. E agora pela manhã, o que? Umas 2, 3 horas. Ai, já tá vindo, né? Começou a doer bastante. Ai, Jesus do céu. Aí começou a doer. Aí eu fui tomar um banhozinho, água gelada, mas o mozão pegou e disse, não, água gelada não, amor. Aí mornou uma aguinha na chaleira, tomei banho, uma aguinha quente. Ai, Jesus do céu. Ai, meu chico tá tremendo. Menino, eu sabia que doía, mas não sabia que era assim, não. Aí tomei meu banhozinho, já tomei um cafezinho com leite e comi umas bolachinhas creme e caraque. E agora é só aguardar as dores virem com mais frequência, uma perto da outra, pra mim começar a me preparar pra ir embora, né? As bolsas já tão tudo prontas, viu, minha gente? Já tá tudo pronta, tanto a minha como a de mozão, a de manhinha. E a maternidade também é pertinho aqui de casa, então qualquer coisa a mozão dá um pulo aqui. E é isso, agora é só aguardar. Qualquer coisa a gente vai chamar over e vai embora. É isso. Ai, que dor. Ai, Senhor Jesus, que dor. Ai. 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 Ai, João, se acalma, filho. Ai. Ai, ai, ai. Ai, Jesus, que dor. Ai, meu Deus, tá aumentando. Ai, amor. Ai, Jesus do céu. Ai, meu Deus, chego, tá tremendo a perna. Ai. 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 Ai, meu Deus, né. Ai, meu Deus. Vai passar, viu? Vai passar só quando eu sair. É. Ai, ai, ai. o papai tá esperando você viu, mamãe, vovó, todo mundo vovôzinha tá tomando um cafezinho vai esperar não, daqui a pouco né é, vamos, é tudo, é dor, não é brincadeira não ai, ai, ai ai, ai, ai Ai Jesus, está bem tão ruim. Calma. Eu dou um espinhaço. Será que ela está na hora de ir? Eu acho que eu vou chamar o Hugo, né? Pode sim, bora? Espera aí, deixa a dor passar. Meu Deus. Ai, amor. Calma, João. Calma, João. Ele quer vir agora, né? Ai, ai, ai. Está doendo, amor. Não passa, não. Não passa. Chama o Hugo. Chama o Hugo. Chama o Hugo, e vê-se. Tenha paciência, né? Tem problema aí, não? Eu vou passar meu filho. Uhum. Mas tu achou, não sei? Falta mais com o Hugo. Porça, né filho? Fiz fé, infeliz, Cristo. Coragem. Coragem, minha jovem. Ótima, hoje eu vou tomar café, vá. Fique com medo. 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 Agora tá louca, tá muito feliz que meu amor tá sofrido, viu? Agora passou. Logo a felicidade chega, em nome de Jesus. É, passou a tonzinha. Tá vendo que foi a vovó chegar? Foi a vovó chegar. Tá vendo só? Foi a vovó em nome de Deus e o Pai também, né? Passou. Passou, passou. 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 Eu vivo em copo d'água. Agora. Eu tava sombendo, né? Tocando de um lugarzinho, tá vendo? Eu vim cá sombendo, né? Porque pode tá fazendo só um chover. É só. É só. Gente, olha só quem já tá por aqui. A princesa de mamãe vai ficar, mas mamãe volta logo, né filha? Diga, eu vou ficar, mas mamãe volta logo. A gente não vai deixar ela na casa da minha sogra, gente. Porque como eu falei para vocês, a maternidade é bem pertinho. Então o mozão vem para cá, sabe? E é isso. Ela vai ficar por aqui mesmo. Qualquer coisa o mozão vem buscar a moto dele. E fica saindo com ela, pra levar ela pra fazer as necessidades e pra comer, né, minha princesa? Não é, meu amor? De que eu já tô sentindo que falta é da minha mamãe, que minha mamãe vai sair, né? Mãinha tá aqui, gente, ó, as bolsinhas já estão aqui. A gente já vai chamar o Uber pra ir embora, o busão tá no banheiro. Aí aqui tá a caderneta de saúde de João Miquel, ó, que eu vou até colocar na bolsa. Aí aqui minha bolsa, e aqui a pasta com todas as minhas ultrações e exames. É a de João Miguel, mamãe. De João Miguel também, porém minhas roupas estão nessa daí. Nessa daí, isso. Essa necessidade a senhora vai colocar na sua bolsa, viu? Não é, mamãe? Ai, meu Deus, já começou a dor. Bora, mozão, agiliza, visse. Oi? É, mamãe, coloca. Vai não, meu amor, já chamei, já. Agora a rede já vai, né, Maria? Agora o nosso Joãozinho vem, em nome de Jesus. Né, meu amor? É, meu amor, ele tá aumentando cada vez mais. Já chamei o Uber já, vamos ver se é que ele chegar, nós vamos embora. A malinha de João já tá ali. Até a pituquinha, tô percebendo que a minha tá doidão e nem filho. Até a minha pituca tá doidão. A dor vai ser, vai se virar no dia, vai se virar no dia, vai se virar no dia, vai se virar no braço. E eu, mamãe. Fico toda felizinha se virar no dia, porque já se virar no dia. É verdade, Maria. Fico toda felizinha se virar no dia. Fico toda felizinha se virar no dia, vai se virar no dia. Fico toda felizinha se virar no dia, vai se virar no dia, vai se virar no dia, vai se virar no dia. Acho que agora vai, não é, Maria? Vá, pra ir. Vá, pra ir. Vá. Pronto, minha mãe Vai ficar internadinha, né? Já tá de 7 pra 8 centímetros, meu povo Por isso que eu tô sentindo tanta dor Já tá pertinho E a gente chegou aqui, já fez o O outro estoque, agora vai fazer outros exames ali Já dá 7 pra 8 centímetros A gente tá numa emoção aqui Muito grande A recepção dos dados Ela vai ficar também Pode ficar dois acompanhantes na hora do par É, aqui, minha gente, pode ficar dois acompanhantes A gente não tem do que reclamar Um ótimo atendimento, todas as meninas atenderam bem Ai, muita dor, mamãe Ai, 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 ai Ai, Senhor Jesus, que dor Que dor, amor Nossa joãozinha está vindo, amor Está Está vindo Era roupinha para o meu amor vestir, não foi? Foi A nossa joãozinha vindo Respira Respira Relaxa Foi Vou colocar bem, sabe? Respira pela boquinha Isso Terminando já Terminando Terminando, terminando, terminando Muita dor, amor Como é que tem calma? Tem calma, respira Respira que não se vão estar vindo Ai, ai, ai Está dando, é calor O ar ligado e meu irmãozinho está calor O ar gelado é calor Foi o papai chegar perto e já deu calor Já deu calor E irmãozinho, quando eu falo com ele, me dá um bicudinho É É feliz Ai, amor, que dor Vai passar Vai passar? Vai passar Vai passar Vai passar Daqui a pouco minha filha só levanta, mete a andar Fazer encaixamento quando você falar não vai pensar nessa balanó que Deus não vai deixar ai amor que dor acho que agora vai Maria vai que fé em Deus a dor está aumentando cada vez mais cada vez mais e constante né meu amor a dor está assim tudo direto e forte ai Deus do céu, dá-me força a dor está a gente vai se sentir a gente vai se sentir a gente vai se sentir Se você me manda a desfazer forçada? Uhum Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer musiquinha ou prefere no silêncio? Que nem sim, tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.